Há! Crianças, eu estou com dor nas costas de fazer essa drilling aqui nessa obra. Pô, mas peraí. Oi. A colonia é a nossa patrota. Sim, sim. Eu estoto aqui. Sabe que aconteceu a gente estar aqui? Era umowego de selva. A Alequina, você está com o bastão dela. Há! Crianças. Está com o alcanço de geleio. Claro. Eu tirei 820 na redação do Enem Agora olha só, crianças Nós vamos ter que fugir da maninha patroa, papai Ela não vai deixar a gente sair daqui de dentro Eu e você, Bebe Aranha, estamos encrencados Porque a maninha, ela tá muito brava E a gente vai ter que fugir de moto dela Não vai dar certo Ela tá trabalhando aqui Ela tá trabalhando Ela tá trabalhando Não, ela tá virando mulher Peraí, filha Você tá chorando porque o pessoal não deixou o joinha no vídeo? Sim, eu fico muito brava Quando isso acontece Depois eu choro Porque eu fico muito rápido Galera, vai deixando o seu like nesse vídeo Se inscreve no canal E doe aí se você quiser uma quantia de 10 reais Pra crianças carentes Yes! Yes! Olha, jantar Que bonitinho Ele é assim Ai, eu vou morrer pra eles Não sei de fora Porque eu pegar Eu não sei de fora Eu não sei de fora Foge, filho Foge, filho Foge, foge Foge Ei, eu não sei de fora Sem a você, filho Vem daquele jeitinho Cuidado, filho Olha isso aqui, filho Olha isso aqui, filho Olha isso aqui, filho Não, não, não O que aconteceu rir? Ai, não Ela tá fazendo pedrola, papai Ela tá fazendo pedrola Eu vou encontrar vocês Sabe por quê? O perfeito de vocês é muito forte Eu consigo sentir de longe Você quer ver? Cara, fica meu Ué Ela nunca vai encontrar Ah, eu tô indo fora Eu tô indo fora Não, não pode ser Ela não pode encontrar a gente Vamos tentar subir aqui, filho Nossa senhora Os caminhões foram pro ralo A sua irmã tá maluca, filho Eu tô indo 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 Meu Deus Não pode ser Ela a gente não pode deixar Essa doida pegar a gente Não, pode ver Ela, papai Não, pode ver Eu tô chegando 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 Uou Peraí, peraí, peraí Eu tô chegando Olha quem tá ali Papai, quem? É a Alequina E a mula sem cabeça Eu tenho medo Eu vou esconder O caco dela Não vai ter Eu vou escrever de novo Claudio, olha Olha a mão dela, papai Toda de mula Deixa eu ver Olha, olha Olha como é Que nojo É a mula sem cabeça Só que é humana Por que que Por que que o nome é mula? Caraca Ela não tem cabeça, papai Caraca Porque ela é muito burra Daí ela é uma mula Filha, essa foi muito boa Deixa eu falar com a Alequina Oi, Alequina Como é que você tá? Você tá bem gatinha Cheia de make hoje, gata Oi, amor Eu tava morrendo De saudade de você, Spider Oi, garota Você viu o que eu ensinei Pra beber iguana? Ah, eu vi sim Você transformou a minha filha Em uma má elemento Ela tá achando que pode pegar o taco dela E sair mandando em qualquer homem Que vem pela frente E mal exemplo que você tá dando Se você não fosse Ó Mata a mula Mata a mula Pega a mula Eu tava tentando te impressionar Mas olha Esse é o nosso segredo As crianças não podem ver Uau Filha Filha Filha, a maninha é a única que pode bater nela Deixa ela Ah, tem mim, papai Não, a Alequina já foi, papai A Alequina não é uma filha Porque ela não pode ter nada com ela, papai Não, mas Mas se eu não posso Por que ela tá te influenciando? Por que você tá usando assim? Papai Eles tão me filtrando Pra poder descobrir mais mil vilões Pra gente poder acabar com eles de vez Será que você não tem, entendeu? Mentirosa Papai é meio legado Não, papai é Mentirosa Não acredito em você Olha, papai Tá bom Tem que continuar a trilha de Trilha do que? Para dar título Agora quero ir com vocês É trilha de Deixa eu ver Filha A gente pode pular no lugar mais alto de novo, papai Eu só sei que o meu vai ser Homem-Aranha e seu filho fugiram da bebê Gwen maluca Yes Você sabe que ela vai ser uma louca? Eu bati no invisível Ai, eu acho que eu sou uma bebezinha maluca e parece que eu quero destruir todo É melhor você despedir Bom, olha só, gente Maninha, filha, filha, filha Eu já sei A gente pode comer um Subway Eu sei que você ama Subway Trinta e quatro horas Mas eu não sei se eu confio Mas a minha própria namina E se vocês colocaram o menino? Maninha, chega aqui perto, maninha Pega o papai do pão e ele adora, é preguiçoso Eu não, eu não, eu tenho a minha alma Pai Você pegou a minha irmã Yes Solta-me, papai Solta-me, papai Eu estou falando castelhano Solta-me Solta-me, papi Solta-me, papi Solta-me, papi Crianças, eu acho que nós somos a melhor família de um pai solteiro do YouTube Yes Como é isso, papai? Que prisão Vamos tentar essa? Quem sabe eles colocam voz de pai solteiro Quem sabe eles queriam uma categoria voz de pai solteiro Essa me pegou, filho Vozes de pai solteiro, é uma boa Caraca, a gente virou um spinner Um fidget spinner Me solta-me Eu estou pensando para isso Eu acho que eu estava enrolado em mim Olha o papai Crianças, vocês sabiam que eu ganhei 10 sessões de depilação a laser aqui na minha cidade? Pois é, você vai ter penado Porque tudo é mentira Você vai ter penado e depois eles passam seu cartão Em 10 meses e você fica Passa a fatura Mentira, eu ganhei no sorteio do Instagram Ah, mas passou tudo no seu cartão Eu já sei, é tudo mentira Agora eu vou pegar o carro dos heróis Vamos, onde é que está? Eu quero o carro dos heróis, mamãe Eu quero o carro do Cachau Deve estar na casa do herói principal Eu quero o carro do Cachau Vamos lá na casa do herói principal, papai Yeah Olha, gente Chegamos na casa do herói Cachau O herói Cachau A gente vai na copilão Aproveitando a pão E o herói Cachau É assim mesmo, né? Eu dependo disso O Cachau O Cachau é meu O Cachau é meu Tchau, garota maluca Eu perdi o Cachau Deu ser expulsar as pessoas Vamos lá, Cachau Vocês estão presos aí Estão presos aí dentro Corrida, Corrida, Corrida Corrida Vamos Cara, vamos Vamos apostar na corrida com o herói Pogo McQueen Vamos, Cachau 3, 2, 1, Cachau Veloz como um raio Veloz como um foguete Como é que ele fala? É isso aí mesmo Veloz como um gato Veloz como um foguete Eu sou um herói Pogo McQueen Tchau, galerinha Deixa o like Se inscreve no canal